Os 25 anos de grande realização, integrando o Supremo e que passaram muito rápido. Nada gratifica mais o homem do que servir ao seu semelhante. E quando ele serve ao semelhante como Estado Juiz, o proveito que ele tem é muito maior. A realização como cidadão, como pessoa humana é insuplantável. Morávamos no Rio, no sítio, e fui criado em contato permanente com a natureza. E já se disse que, se o homem quer ser feliz, deve ter contato com a natureza. Éramos cinco irmãos e meu pai, pioneiro na região dos lagos, muito embora advogado, tinha uma imobiliária e empreendia a venda de lotes. Inclusive, nessa época de calça curta, eu fui corretor de imóveis. Meu pai é nordestino. E a visão nordestino é a visão de orientar os filhos. Então, ele, de início, ele disse que meu irmão mais velho seria o advogado da família. E que eu buscaria me formar em engenharia. Mas essas coisas que são insondáveis na vida. Eu sofri um acidente, quase fui embora nesse acidente, e minha vida deu uma guinada. Fiz o vestibular ainda com latim, entre as provas, para a Faculdade Nacional de Direito. Se eu não me imaginava juiz, o que poderia dizer quanto juiz integrando, com esse pomposo título de ministro, um tribunal superior? Com a idade mínima de 35 anos, eu cheguei a Brasília. Cheguei ao Tribunal Superior do Trabalho. E digo que cheguei com todo entusiasmo. Entusiasmo que eu mantenho até os dias de hoje. Eu tive a honra de ser convidada por ele, assim que me formei, para ser assessora dele no Tribunal Superior do Trabalho. E ali também percebi a coerência do comportamento dele. Ele sempre dizia no gabinete, eu não estou preocupado apenas em acertar. Eu não quero convencer os meus pares. Estou preocupado com o justo. Eu quero ser coerente. Mas se demonstrarem no plenário, ali no colegiado, que eu estou errado, eu não terei, eu não hesitarei em evoluir. Talvez a justiça do trabalho, talvez o enfrentamento de outurno das questões da justiça do trabalho, tenha conferido no ministro uma visão social mais apurada, mais aguçada. E é perceptível no ministro essa consciência, digamos assim, da função social também da sua atividade como magistrado. O Tribunal Superior do Trabalho, pela própria natureza da sua atividade, é um tribunal especial, pela matéria trabalhista, diferente da atuação primordial do Supremo, que é a matéria constitucional. Mas o ministro parece que já chegou prontinho para enfrentar a matéria constitucional, e rapidamente ele se inseriu naquele contexto do Supremo Tribunal Federal. Jamais a justiça do trabalho teve um integrante compondo a mais alta corte do país, que é o Supremo. Fui nomeado e assumi, no dia 13 de junho, juntamente com o ministro Carlos Veloso, a cadeira no Supremo e aqui estou até hoje. Ele já chega no tribunal com essa inspiração de contribuir para a aplicação da nova Constituição num país que inaugurava uma nova era, uma era de democracia plena, não é? E democracia esta que exige respeito absoluto às garantias individuais. Se percebe a relação, eu diria assim, de intimidade incontida que ele tem com a Constituição. Ele fala sobre a Constituição sem necessidade de consultá-la. Mais importante do que a formação técnica é a formação humanística. Por que a formação humanística? Porque as leis são feitas para os homens, não o inverso. Nós não podemos atuar nesse campo exercendo, como eu disse, essa missão sublime, que é a missão de julgar, ouvidando que o direito é direcionado ao restabelecimento da paz social, a boa convivência entre os cidadãos. O voto antológico do ministro Marco Aurélio na linha do humanismo, da eliminação de preconceitos, da sensibilidade, da abertura para o outro. Eu estou me referindo ao caso da anencefalia. Ele foi o condutor do voto que resultou naquele acordo reconhecendo as mulheres o direito de interromper a gravidez de feto anencefalo, sem incidir no crime de aborto. A coerência do comportamento dele como juiz no Supremo Tribunal Federal se revela também num importantíssimo julgado, numa ocasião em que ele foi o relator, de uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava um artigo específico da Lei Maria da Penha. E, desde então, as mulheres agredidas não precisam mais se representar contra seus maridos. O Ministério Público está autorizado a promover a ação penal sem a necessidade dessa representação. Esta decisão, que parece simples, ela tem um efeito prático enorme, porque havia inúmeras ações penais paralisadas esperando essa representação. No caso Elvanger, Marco Aurélio, até o ministro Marco Aurélio votou comigo, votamos juntos, nós concedemos o habeas corpus ao escritor e editor, hoje falecido, Siegfried Kastan Elvanger, entendendo que ele não havia incorrido no crime de antissemitismo e proclamamos a plenitude da liberdade de imprensa. Nós fomos vencidos, naquele momento, no HC do Elvanger, e uns quatro anos depois, fomos vitoriosos no que tange a DPF 130, que reconheceu a plenitude da liberdade de imprensa em nosso país. Ele faz questão de defender com muita veemência as posições que ele assume, porque são fruto, e eu percebo isso, de muita reflexão anterior. Se percebe que essa insistência na defesa das posições não é por vaidade e sim por convicção. tanto que nós poderíamos declinar aqui diversas situações em que, anos atrás, a posição do ministro Marco Aurélio no colegiado era do magistrado vencido, do único voto vencido. E, com o passar do tempo, essa posição foi crescendo, foi crescendo e acabou se tornando a posição dominante da corte. Eu poderia e teria inteligência suficiente para formar sempre na corrente majoritária, mas, se eu fizesse, não cumpriria o meu dever de juiz. Atuo de forma espontânea, atuo com pureza da alma e a partir apenas da minha ciência e consciência. E costumo dizer que processo não tem capa, tem conteúdo e que não ocupo cadeira voltada a relações públicas. Há uma característica muito forte dele, que é reconhecida por todo mundo e todo mundo conhece isso, que é uma prerrogativa de todos os magistrados, que é o livre convencimento na sua atuação. O ministro Marco Aurélio leva isso com muito significado e daí é que vem aquilo que sempre se diz, ele é muitas vezes vencido, mas ele não é um vencido porque está querendo se contrapor à maioria, mas ele é um vencido por convencimento próprio, convencido das suas posições. Sou um juiz desde sempre, desde 1978, um juiz antiga, ou seja, um juiz que trabalha muito mais em casa do que no próprio tribunal. Nós sabemos que o judiciário está sempre assoberbado. Ele preocupado em estar sempre em dia, como ele dizia, ele desenvolveu o método de gravar as suas decisões ao invés de escrevê-las. E sempre teve lá no gabinete alguém que degravava o voto oral que ele dava. Eu sou muito metódico no meu procedimento. Nas audiências que ele marca, para os advogados, para as partes, enfim, se essa audiência é às 19h10, é 19h10, não é 19h15, não é 19h12, é às 19h10. E me parece que esse é um hábito que homenageia o judicionado, homenageia a própria justiça. É uma questão de respeito com as partes que estão esperando, com as pessoas que têm sua vida programada, enfim. Eu conversava há mais tempo com o Marco Aurélio pelo seguinte, o ministro Marco Aurélio, ele além de assíduo, eu também era muito assíduo, ele adicionava a assiduidade à britânica pontualidade. Era mais pontual do que eu. Confiemos, ele chegava cinco para as duas, duas horas, eu chegava duas e pouquinho, duas e cinco. E muitas vezes ficava, a Carmen Lúcia também, e ficávamos conversando ali, a ministra Rosa Weber. E aí nos descontraíamos, conversando sobre tudo. A tal da conversa fora, que é uma bela conversa, quando você joga a conversa fora, às vezes o faz tão descontraidamente que só depois é que você percebe que estava semeando estrelas, de tão agradável que foi aquela conversa sem script. Então eu conversei muitas e muitas vezes sem script com o ministro Marco Aurélio e aprendi muito com ele, com a verve dele, a inspiração, o visual peculiaríssimo que ele tem da vida. É um homem singular. A atuação dele no eleitoral precisa ser muito destacada, porque o ministro Marco Aurélio tem um apreço muito grande pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós tivemos integrantes do Supremo que renunciaram à cadeira no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, convocado, eu digo presente. E aí a história me reservou três passagens pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Em 1996 eu fui o Marechal de Campo, porque a criação decorreu da gestão anterior do ministro Carlos Veloso, um Marechal de Campo no implemento da urna eletrônica e era um mistério. O ministro Marco Aurélio foi o grande, digamos assim, para-raio de todas aquelas, digamos, rejeições que existiam ao advento da informatização da justiça eleitoral, do próprio processo eleitoral, enfim. Porque era uma coisa nova e todo novo gera insegurança. Então as resistências eram muito graves, muito sérias. Eu sou um partícipe da busca de dias melhores para esta sofrida república. E me tornei um interlocutor credenciado para veicular ideias. Veicular ideias de acordo com o que eu penso que deveria ser principalmente a administração pública. E aí eu parto de um pressuposto que o cargo existe não para aquele que ocupa se servir do cargo, mas para servir a sociedade como um grande todo. É o governo do poder público perante o público, desnudadamente, com toda transparência ou visibilidade. E o judiciário não deve fugir a regra. É preciso que o judiciário trabalhe mesmo à luz do dia, sob o olhar aceso, focado, de toda a nação brasileira. E o ministro Marco Aurélio foi arauto dessa ideia e fez essa ideia, a partir do Supremo Tribunal Federal, fez dessa ideia uma realidade, a TV Justiça. A TV Justiça tem história, porque em primeiro lugar ela resultou de um sonho. E, em segundo lugar, ela foi concretizada ante a ousadia. Por quê? Porque o meu tribunal, os meus colegas, não acreditavam na TV Justiça. E não teriam parado sequer para perceber a eficácia da TV Justiça em termos de publicidade de aproximar o judiciário do cidadão. Dentro daquela coragem dele de fazer as coisas, ele foi para adiante, fez o projeto e começou do zero. A TV Justiça é igualzinho ao terreno da casa dele, zero. Não tinha nada. E a TV Justiça mesmo, porque ninguém acreditava fazer uma televisão para o judiciário. Eu acreditava tanto na vinda da TV Justiça que, enquanto tramitava o projeto de criação, eu tocava as obras físicas. E tocava as obras físicas sabendo que os meus pares não concordavam em si com a TV Justiça e a existência da TV Justiça. Posteriormente, nós tivemos, de uma ala conservadora do tribunal, uma reação para não se transmitir ao vivo as sessões. Poderíamos ter, evidentemente, a edição de trechos da sessão. E eu estava com uma viagem a convite de um governo estrangeiro, com os demais presidentes dos tribunais superiores ao exterior, e pedir apenas que me dessem um crédito de confiança, que no retorno conversaríamos a respeito. Quando eu retornei, a visão já era outra. Nada como uma passagem do tempo. A TV Justiça, digamos assim, desnudou as entranhas do Poder Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal para o país inteiro. Aquilo que era um grande mistério para o cidadão comum passou a ser uma coisa do seu cotidiano. Já há algum tempo atrás, viajando profissionalmente, eu estava indo para o aeroporto de João Pessoa. Peguei um táxi e um motorista, uma pessoa muito simples, enfim, me perguntou quem eu era, para onde eu ia. Eu falei, eu sou advogado, moro em Brasília, enfim. E ele começou a falar dos ministros do Supremo com uma intimidade como se fosse, desculpe a expressão da turma dele, porque o Marco Aurélio, porque o Pertence, porque o Jobim, porque o Veloso, mas falando de uma forma, assim, digamos, respeitosa, né, ao mesmo tempo, digamos assim, com familiaridade sobre as manifestações, sobre as atuações do Supremo Tribunal Federal. Então, isso eu achei, digamos assim, de um valor inestimável para a própria cidadania. Esse é um espírito de pessoa avançada, e aí, desculpe falar, mas é um pouco de espírito carioca de gostar de coisas avançadas e tal, e falar e participar. Como ele conversa muito com todo mundo, com as pessoas, com liberdade, isso também dá um feedback muito forte para ele de inovações. Quer dizer, ele não é um profissional, só pensa numa profissão, naquela... exclusivamente. Ele está vendo a sociedade em volta, que é muito importante, até para julgar. assim como eu vejo sempre o ministro Marco Aurélio relacionado com o Supremo, eu não posso deixar de vê-lo relacionado com a família. O ambiente da família do ministro Marco Aurélio é muito saudável. Eu fui criado assim, comendo o que se tinha em casa. Tem um rapaz que trabalha comigo já há praticamente 35 anos. Ele tinha uma fazendinha, ele trocava, né? Levava para lá para poder cruzar e trazia a vaca já com bezerro dando leite. Alô! Uma vez, é interessantíssimo, eu era presidente do tribunal, entrei para uma sessão plenária e pensei que já tivesse desligado o telefone. O coloquei sobre a bancada e aí, com os dois microfones ligados, tocou o hino do Flamengo. Nessa hora, é terrível. De qualquer forma, fiquei constrangido, mas não envergonhado. Tem uma moto aí na história que assusta a família, mas ele gosta de andar de moto, não é? E esse circulo aí para o Brasília de capacete. Então, muita gente... muita gente não. Ninguém identifica quem é que está atrás daquele capacete. Há tempo, eu andando aqui no lago, vi uma moto se aproximando de mim com um encapuzado. Chegou perto e disse, bom dia, não está me reconhecendo? Eu disse, não, não estou reconhecendo, não. Aí, levantou o capuz, era ele que estava ali por trás, passeando aí no lago. Uma vez, eu perguntei aos colegas da velha guarda época, né? Aqueles que eu encontrei quando cheguei ao Supremo, se implicava quebra do decoro vir ao tribunal de moto. E com a picardia do carioca, eu mesmo respondi. Depende da garupa. É exatamente essa característica que fascina na figura do ministro Marco Aurélio. Ele é um homem absolutamente simples, um homem, digamos assim, com os pendores, com os gostos dos homens comuns. Eu tenho um apego muito grande a coisas do passado, para não falar em coisas velhas. Mas isso é vida, é o registro da sua caminhada. Relembra momentos que você teve na vida e que lhe gratificaram. Geralmente, eu vou ao mercado com o meu fusquinha, que é um fusquinha que encerra um saudosismo. Porque é da mesma cor do fusca que me proporcionou uma lua de mel adorável, na qual eu fui do Rio de Janeiro até Uruguai, viajando em um fusca. Então, são essas coisas que vão passando a compor o seu dia a dia e a sua própria vida. Ele é identificado instantaneamente nas ruas. O estilo como um magistrado de envergadura superior. Não é de envergadura superior porque está no Supremo, não. Envergadura suprema porque está na Suprema Curte, não. É porque ele é o Taneiro, ele é o Tivo, ele tem um intelecto de superlativa qualidade. E é um homem também muito sensível. O ministro Marco Aurélio foi uma das maiores expressões do Supremo Tribunal Federal nesses últimos 25 anos. Eu vou repetir o que eu disse a ele no dia subsequente à aprovação da emenda chamada PEC da Bengala. Era muito difícil para mim, como advogado, imaginar o Supremo Tribunal Federal sem o ministro Marco Aurélio. Por quê? Porque vem por trás daquela manifestação, tem por trás daquela manifestação toda uma sensibilidade, todo um estudo, toda uma vontade de acertar que fica patente nas manifestações dele. Se alguma coisa produziu de bom esta emenda constitucional que alterou o teto da aposentadoria compulsora foi a de permanência do ministro Marco Aurélio no Supremo. Porque me parece que ele tem o mesmo ânimo, tem a mesma vocação, tem a mesma determinação de que quando ele começou. O ministro Marco Aurélio, desde novo, demonstrou ser um homem excepcional pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelo seu trabalho, pela sua maneira de organização do que faz e sobretudo pela figura humana que ele é. De maneira que esses 25 anos aqui no Supremo, eles deviam ser realmente comemorados porque ele tem marcado a sua presença aqui pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela sua experiência e, ao mesmo tempo, ele tem contribuído para a formação de uma jurisprudência que está na história do Supremo e que será marcante na história do direito brasileiro. Marco Aurélio tem uma personalidade forte, marcante. Ele é um argumentador poderoso, forte, convincente. Quando ele se convence do acerto de um ponto de vista, ele faz a defesa desse ponto de vista com muita competência, muito empenho, muito vigor. Desde que assumiu como juiz, ele tem a coragem de cobrar coerência nas decisões, não é? A coragem em implantar mecanismos que auxiliem transparência e publicidade. Tem sempre a inspiração de servir ao público, de fortalecer a instituição. O nosso compromisso maior, como eu sempre ressalto, é com a lei das leis, a Constituição Federal. É com o direito posto. É com a busca de dias melhores, pelo menos para gerações futuras. E a minha espontaneidade aí é absoluta. Eu costumo repetir o que já li, que a coragem é a síntese de todas as virtudes. Não adianta você ser virtuoso se você não tem a coragem de veicular o que você pensa, o que você imagina que seja o ideal para a sociedade. É impressionante a vitalidade que ele tem, depois de décadas como julgador, que ele consegue manter a mesma chama, a mesma identidade, a mesma vontade de trabalhar, como se fosse um juiz novinho que tivesse começado a sua vida e estar diante do primeiro processo da carreira dele. Eu entro na sessão com um sorriso e saio com o mesmo sorriso. Confirmei na atuação que tenho a máxima de Confúcio. Elege um trabalho que te dê prazer e não trabalharás um dia sequer. Para mim, o trabalho é realização. É realização humana. A CIDADE NO BRASIL Música Música